Olá, boa noite a todos. Aqui é a Fabi. Como eu já tinha prometido a vocês que estaria hoje às 19 horas ao vivo. Bom, eu estou aqui ao vivo conforme prometido. Obrigado as que estão acessando agora para poder assistir a gente. Obrigado também pelo carinho de vocês. Eu tenho duas pessoas para chamar hoje ao vivo para vir conversar conosco aqui, compartilhar com vocês também. Um deles é o nosso diretor, Bertolucci. Ele vai estar com a gente aqui falando um pouco sobre a nossa expectativa ali com relação a IACOM. E a outra pessoa vai ser o Aguinaldo, que na sequência também já vai estar acessando para falar um pouco mais para a gente também sobre os cursos e como está indo essa parte de setor de mídias, tá? Então, vamos lá. Agora, nesse momento, eu estou chamando o nosso diretor. Não sei se ele já está ao vivo com a gente. Vamos ver se eu consigo por aqui. Encontrar, não sei se ele está ao vivo, como é que ele está. Vamos ver, vamos ver se eu acho ele aqui. Vou chamar ele. Acho que encontrei ele. Ué. Não estou encontrando ele aqui. Quer dizer, não estou conseguindo, na verdade. O Aguinaldo, se estiver por aí do outro lado e puder me ajudar, eu agradeço. Estou digitando, mas não estou encontrando ele aqui. Aguinaldo, você está por aí? Você pode me ajudar, por favor? Verificar ali. Vamos ver o Aguinaldo. Vou chamar ele. Ele me ajuda aqui. Estou chamando ele aqui. Cadê o Aguinaldo? Agora, eu já convidei. Fazer uma transmissão ao vivo com o Aguinaldo. Pronto. Aguinaldo. Vamos lá. Deixar. Cadê ele? Isso que me ajuda ali com... Eu quero que acesse o Bertolucci também. Ele está ao vivo aqui com a gente para falar conosco. Eu fiz a solicitação para mim. Diz que foi. Aguardando. O nosso querido diretor. Estou aguardando que você aceite o meu convite. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem. Deu certo da gente poder se conectar aqui. Então, estou com saudade. Já faz tempo que a gente não se vê, né? É. Precisa vir dar uma visita aqui na IACOM. Na IACOM, é? Bom, 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 Bertolucci. Eu fiz questão de fazer esse vídeo ao vivo porque nós estamos querendo saber também a expectativa da IACOM para daqui a um tempo, né? Porque tem alguns alunos nossos também que estão perguntando como serão as voltas, quais são as expectativas. Não sei o que você poderia falar para a gente por aqui. Com relação a uma volta das aulas. Bom, o que acontece é o seguinte. Pela IACOM, por nós, nós não teríamos parado nem um dia, né? Então, não teve jeito. Nós tínhamos que parar no dia 20 de março. E justamente também num dia que nós estávamos fazendo um treinamento de... Eu estava previsto um treinamento de selva, né? Também. Então, tivemos que parar no dia 19 para 20 e não teve jeito. E de lá para cá, essa angústia que todo mundo conhece. Está todo mundo acompanhando, todo mundo sabe o que tem, né? Para variar, ainda tivemos um problema com relação a alguns documentos que a ANAC andou divulgando. Tivemos que fazer um movimento geral em termos de Brasil para poder facilitar a todas, né? A todas as entidades. Mas também a ANAC está presa àquilo que o governo, cada município, cada estado, tem uma postura diferente, né? E a nossa parte presencial está ligada àquilo que o governo e a Prefeitura de São Paulo estão determinando. Então, existe uma possibilidade de voltar agora em agosto. Nós já tentamos falar com alguns alunos e tem muita gente que ainda também não está confiante de voltar. Mas estamos nessa busca para voltar em agosto. Pelo menos com a parte prática, de treinamento prático, para encerrar as turmas que ficaram para trás. Então, é essa a nossa previsão, né? Nós vamos tentar conversar com essas turmas e também verificar a possibilidade, porque também cada aluno está com um problema diferente, né? Do mesmo jeito que essa pandemia, essa multiplicação afetou a parte administrativa e da nossa escola, afetou também a vida de muitos alunos, né? Então, tem gente que até não está mais, está até passando esse período fora de São Paulo, outros não estão indo trabalhar, estão em outros lugares. Tem gente que está com dificuldade de vir para cá. Por exemplo, os alunos EAD, nós vamos ter problema com aluno EAD pelo deslocamento. Então, vamos ter que fazer um trabalho muito criterioso para poder fazer esse retorno. Agora, eu estou conversando com a coordenação de treinamento prático, com a parte de coordenação de curso ainda hoje, para nós, pelo menos a parte prática, começar agora, nesse mês de agosto, referir, principalmente começando pelos alunos de curso intensivo, da turma de março, que iria fazer selva em março para cá. E em setembro, com certeza, com certeza, salvo alguma nova modificação das autoridades, né? Se caminhar como está indo, em setembro nós estamos com as aulas normais aqui. E em agosto, trabalhando com um critério muito grande com relação ao procedimento, com relação à selva. Vai ser um treinamento de selva que vai ser diferente do que era antes, né? Não vai se poder fazer acampamento com cinco, seis pessoas em uma mesma barraca. Quer dizer, vamos ter que fazer um trabalho diferenciado. Então, nós já estamos preparados para isso, né? Para ver isso aí. Eu hoje mesmo estive lá na área, para observar a área, ver como é que dá para fazer. Então, a coordenação vai começar a entrar em contato com os alunos para isso, né? Para ver esse treinamento, ver como é que vai fazer. E também, com relação à NAC, as informações que nós temos que fazer para a NAC, nós vamos ter também que fazer um trabalho, né? Como é que vamos fazer essa informação para a NAC? É mais ou menos nessa linha. Agora, tem muita incerteza, né? Muita incerteza, porque tem coisas que nós não vamos poder fazer agora, como eram feitos antes, né? Não vamos poder. Então, tem coisas que não vão dar. Por exemplo, essa questão da informação da selva, com antecipação de 30 dias, tem condições que não vai dar. Para a NAC, né? Isso aí, os ofícios enviados, né? É, é, é. E também tem a questão da entrada também, onde é feita a selva, precisa também ver as liberações, né? De entrada de ônibus nas estradas, tem que ver tudo isso. Não depende apenas da NAC, apenas da IACOM, porque também nós precisamos verificar como é que vai ser, quando vai ser essa autorização para que possa entrar nos ônibus lá no setor onde é realizada a selva. Exatamente. Tem local que nas estradas, né? A Polícia Rodoviária Federal está parando o ônibus, se ele está tipo um ônibus com enfrentamento, né? E em alguns municípios a gente não está conseguindo passar. Então, são alguns problemas assim. Agora, antes de nós anunciarmos qualquer coisa para os alunos, nós vamos estar com tudo isso definido, certinho já. Senão, a gente nem anuncia isso para os alunos, né? Estamos na expectativa, né? Tem muita gente perguntando, fica com a dúvida, e da melhor forma que a gente responde é, estamos aguardando, porque nós não sabemos que vai acontecer em setembro, né? Vai que, sei lá, o governo mude de ideia aí, ou que talvez eles até participem, né? Não sabemos, né? É, e nós temos aí, são... São os treinamentos de parte prática das turmas de março, né? Sim, março, abril, maio, junho... Março, junho, julho, agosto, por exemplo. E pensar até para cima de setembro, já que está vindo, né? É, são aproximadamente 300 e poucos alunos aí para fazer esse treinamento. É, e agora não pode estar tudo junto, né? Não vai ser fácil. Então, é. Mas tudo isso a gente resolve. O maior problema, a maior entrave é realmente com relação às autoridades, né? Você circular pelas estradas com o pessoal, entrar em alguns municípios que são considerados, assim, de temporada, essa coisa toda que, por exemplo, na região aqui da Baixada, na praia não está podendo nem frequentar a praia direito, nem colocar guarda-sol, nem nada. Então, eu não sei como é que ir, como é que nós vamos fazer. Mas está previsto. Essa primeira, um trabalho que a gente vai... Hoje mesmo, já o Andrei está sentado, está começando a fazer uma programação, junto com os alunos, para começarmos a fazer já alguns treinamentos de selva em agosto. Vamos ver essa possibilidade, já em agosto. É lógico que vai ser na segunda quinzena, no final de agosto já. Até porque também os participantes têm que se arrumar, têm que se preparar, tem uma série de coisas, assim, né? Não é só um problema. Os alunos precisam de um pouco de paciência também, e outra, além de paciência, precisa de ter conscientização também. Porque se por acaso alguém suspeitar que está com alguns sintomas também, não precisa ir participar naquela selva também, tem que avisar a gente para que possamos fazer isso com segurança. E eles compreenderem de que nós estamos trabalhando, nós estamos entrando em contato com esses setores que a gente precisa de autorização para poder entrar, para poder levar os alunos sem problemas, e poder também fazer todas as coisas de uma forma certa e segura também, porque em primeiro lugar está a saúde, né? A vida, né? Não, não tem dúvida disso. Não tem dúvida. Não tem dúvida. E com relação à NAC, ela vai ter que flexibilizar também, né? Tem que fazer, não tem jeito, né? Tem que fazer. E tem a questão do CMA também, que existe muita dúvida com relação ao CMA. Como é que vai ser? É, não, mas o CMA vai ter que, o pessoal vai ter que providenciar realmente. Por enquanto não tem como fazer sem CMA, né? As turmas antigas não tem jeito. Provavelmente novas turmas, nós estamos com algumas modificações com relação à NAC, com relação ao exame médico, novas turmas vão ter um tratamento diferente das antigas. Uma bobagem, hein? Mas é isso. Agora, a informação para ser dada hoje, com certeza, a única informação que a gente pode fazer hoje, é que esse treinamento de selva, que é o que encerra as turmas, ok? Nós estamos trabalhando no sentido de que comecem a ser realizados agora em agosto. Agora, nós vamos entender que nem todo aluno vai estar em condições de participar do treinamento em agosto. Por vários motivos, vários motivos, particulares. nem todos vão poder fazer junto com a sua turma. Isso eu tenho certeza. E nós vamos ter que conseguir uma forma... Fazer um pouquinho, né? Porque não pode ter muita gente, tem que ter tudo esse cuidado. Não, 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 não se trata só disso. Eu estou dizendo com relação ao grupo. Por exemplo, você... Vamos chamar a turma tal, ok? Seria o treinamento da turma tal. Mas agora, no treinamento da turma tal, tem um aluno que não dá. Não tem SMA ainda, porque não deu pra tirar SMA. Não, não é isso, não. Não dá, não dá. Esse aluno, ele não está em São Paulo por causa da pandemia, ele mudou com a família para um outro lugar. Ele está com algum problema. Ele não dá pra fazer junto com a turma dele. Ué, ele não tem culpa. Ele não tem culpa. E vai ter que... nós vamos ter que achar uma forma de atender esse pessoal. Nós vamos ter que achar, a NAC vai ter que flexibilizar, nós vamos ter que dar um caminho. Porque o aluno não tem culpa. Assim como ninguém tem culpa de nada que está acontecendo. Entendeu? Quer dizer, tem algumas pessoas que têm culpa, né? De algumas coisas que estão acontecendo. mas com relação a esse treinamento, não. Ninguém tem culpa. Então, a gente tem que... tem que flexibilizar o que tiver que flexibilizar. Não tem jeito. Entendeu? Ninguém está deixando de fazer alguma coisa, nenhum aluno vai deixar de fazer alguma coisa simplesmente porque não vou fazer. Porque tem problema. Entendeu? Hoje precisamos é resolver todos esses, né? Então, é isso, Fabio. O que você tem que... O que tem que a coordenação passar pro pessoal é isso. Em primeiro lugar, mais do que tudo, é que não tem ninguém mais consciente dos problemas que as pessoas têm e estão apresentando do que nós aqui. E nós vamos estar juntos aí. Estamos juntos. Estamos juntos. Estamos juntos. é uma coisa só. O objetivo é o mesmo. Estamos juntos aqui. Entendeu? O que der e vier. Está certo? Está certo. Está certo. Nós vamos deixar gravado, inclusive, esse vídeo e vamos estar divulgando para as pessoas que ainda não assistiram para estarem cientes do que... mais ou menos a posição, né? Da IACOM com relação a isso e as dúvidas, né? Que possa ser ensarada, né? Com relação a isso. Então, para finalizar, a condição nossa aqui é a seguinte. Estamos trabalhando para que tudo recomece, pelo menos, a parte de treinamento prática em abuso. Ok? Existem vários probleminhas, como nós já colocamos, com relação ao transporte, com relação à circulação de ônibus em alguns lugares, tudo mais. fora esses aspectos que não são ligados exatamente a nós, mas dependem de terceiros, de autoridades, essas coisas. O resto, nós estamos preparados para atender. Entendeu? E, dentro do possível, já, agora em agosto, o senhor André já deve estar começando a fazer os levantamentos que são necessários. E, de outra forma, dentro de um contexto mais amplo, ninguém tem que ficar preocupado porque não está conseguindo alcançar determinado procedimento, não está conseguindo caminhar com a turma, nada, porque nós entendemos das dificuldades que todos têm. Vamos estar abertos para poder atender a cada, cada, a cada aluno. A cada aluno. Entendeu? Não tem jeito. Isso aí, ninguém inventou isso, ninguém pediu isso que está acontecendo. Entendeu? Então, nós temos que flexibilizar. Não tenha dúvida. E nós vamos fazer isso. Com certeza. Estamos já trabalhando para isso. Estamos aguardando a liberação mesmo, né? Uma outra coisa. Tem como comentar alguma coisa com relação a retorno às aulas presenciais? Então, nós estamos trabalhando para fazer em agosto. presencial. Não, nós estamos trabalhando. Agora, na presencial, nós estamos tendo alguns problemas com relação a alunos que nós já contatamos, que estão com receio de ir para as turmas, vir assistir aula em agosto. Então, nós estamos com alguns probleminhas. Dentro do próprio grupo, na própria turma, temos probleminhas. Vamos ter que resolver isso. tem que ser com parcimônio, né? A partir de agosto, nós deveremos estar iniciando algum trabalho presencial. Não antes de informar cada aluno, informar todos, ok? Não antes disso. Tá certo? Tá bom. Isso é importante entender, Fabi. Tem mesmo na escola, 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 É, tem muito pai que não está deixando o filho voltar. Eu não me sinto de favor. É? Eu não me sinto. E está meio confuso, mas vamos começar. Cada caso vai ser um caso. Nós vamos trabalhar isso. Tá bom. Essa é a nossa postura. Estamos querendo iniciar agora em agosto, ok? Segunda, quinzena de agosto. Ok? Se não houver nenhuma mudança, nenhuma alteração, em segunda, quinzena de agosto, setembro, nós já estamos normalmente, ok? Vamos ver o que acontece. Vamos ver. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Obrigada por você estar aqui. Qualquer dúvida, qualquer dúvida do aluno, de qualquer aluno, ele tem que entrar em contato, né? Com a coordenação. Tanto o presencial como o EAD. Lembrando que agora nós estamos com esse tempo limitado, limitado não, com horário limitado, né? Que o atendimento está sendo feito de segunda a sexta, das nove, às 17 horas, está fechando. Então, vamos pôr de 16 e 30, né? Porque às vezes é 17 horas, 17 e 10, 20, o aluno às vezes está ligando e não vai ter alguém que atenda porque já está fechando a 17 horas a escola. Então, se puderem ligar nesse período ali entre as nove e as 16, vai ter sempre alguém lá para poder atender a todos, né? Tá bom. E daqui a pouco tem o Agnaldo, né? Ele vai entrar agora ao vivo também, falar um pouco sobre as aulas, matéria, a gente vai comentar um pouco. E nós estamos aí com um vídeo ali com uma pendente, né? Sobre o era esportivo, que também já perguntaram, mas aí a gente vai estar remarcando com esses participantes, né? Para poder retomar isso. É, nós... Infelizmente, em função do falecimento do meu pai, nós tínhamos que não tínhamos condição de estar fazendo esse tipo de... Só hoje mesmo é que, na realidade, a gente está voltando mesmo, né? Porque, por mais que tenha sido alguma coisa que a gente já soubesse que pudesse acontecer, porque a pessoa está com 96 anos, acontece, pode acontecer a qualquer momento, né? Então, você está mais ou menos esperando isso. Mas ele não estava doente, ele estava 96 anos bem, né? Mas é mais pela idade mesmo. É, a gente já estava esperando pela idade. Agora, quando isso aí acontece, o BAC é diferente, né? O BAC é diferente, você vê todos os familiares assim, ainda estão meio que, né? Estão meio que abalados aí, né? Sim. Então, nós temos que cancelar todas essas atividades aí que estão previstas aí na semana passada para fazer. Dependendo da disponibilidade, nós faremos com os mesmos participantes ou não, ou não. Sim. Está certo? Está bom. Está bom? Está bom. Está bom. Muito obrigada por você estar ao vivo aqui com a gente. Importante que esteja aqui e se manifestando aqui para que os alunos também estejam cientes e vendo que a gente está trabalhando aí com muito carinho, né? Com essa preocupação. muito mais do que, às vezes, muito mais do que antes, né? Sim. Muito mais. Bem mais. Essa quarentena trouxe para a gente, esse coronavírus trouxe aí uma lição para todo mundo. Está bom. Está bom, então. Obrigada. Um abraço. Um abraço a todos. Obrigada. Eu vou chamar daqui a pouco já o Aguinaldo para ele entrar ao vivo também. Está bom. Como é que faço aqui? No vermelho é encerrar. Ah, sei. Tá. Bom, vocês agora ouviram o Beto Lutz, diretor da Leacom, para que ele trouxe esses pronunciamentos que realmente estávamos precisando. Eu vou chamar aqui o Aguinaldo para que ele traga para a gente. Oi, Aguinaldo. Tudo bem? Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite, Fabi. Tudo bem. Vejo que você está alegre. Está tudo animado. É, estou animado aqui. Estou fazendo as aulas. Terminando mais uma edição de mais uma aula aqui e vamos que vamos, né? Vamos em frente. Estava lendo também os comentários aqui, o pessoal pedindo para para quem está parado agora, né? Parado, entre aspas, e fazendo os cursos online que tem aí. Então, lembrando que a plataforma aberta da IACOM também tem bastante vídeo, bastante aula. De graça para todo mundo que quiser, quiser assistir, né? Quiser aprender, continuar aprendendo. Sim, sim, com certeza. E agora, como o Beto estava falando, nós realmente estamos trabalhando bastante, né? Porque aí mais edição de umas aulas e a gente vai fazer gravação de umas outras aulas aí. Então, a gente está... Não paramos, né? Isso. A gente não pode parar nunca. A gente não vai parar. O vírus chinês não vai parar, gente. Não vai. Não vai derrubar, não. Boa noite, Gisele. Tudo bem? Pessoal, pessoal que está assistindo aí e quiser convidar amigo, é só clicar nessa setinha, essa flechinha aí. Convida uns 10 amigos cada um aí para aumentar o renda. Só tem 8. Eu queria mostrar aqui uma parte aqui da aula que eu estou fazendo aqui. Mas eu quero pelo menos uns 15, 20 online aí para mostrar. Senão eu não mostro não lá. Tem as condições também, né? É. Não tem jantar graças. Quero mais audiência aí. Olha, já aumentou? Vamos lá. Boa tarde. Já tem 10 aí. É só mais 5 agora. Então é isso. Na próxima, agora na sexta-feira, dia 31, tem a continuação da aula da especialidade técnica. É... de refrigeração nessa feira. E mais umas 3, 4 aulas aí que a gente insere um conteúdo aí de conhecimentos técnicos. É, podem assistir que a aula é muito boa, muito dinâmica. Aí o Ali, o Ali Max colocou assim, ah, mostra, mostra, mostra. É, ainda tem 10 ainda só. Quero pelo menos 15, tá? Vamos lá, vamos barganhar. Quantos 15 online aí? Aí dispara flechinha aí para os 10 amigos aqui, aqueles amigos mais finitos. Não manda para qualquer um não, que aí é perda de tempo. Manda para os amigos. Conta a ser. Bom, vamos fazer o teste desse aí, que você está falando. Ah, já diminuiu, viu? O pessoal não gostou. Não gostou. Não gostou. Tem muitas condições aí. É. O Andy entrou. Nossa, Legal. O Andy. Agora, agora estou vendo os comentários aqui. Ah, legal. O que é isso aí? Faz um barulho, faz uns tiros aí. Eu acho que a minha cadeira que às vezes ela não importa ela só abaixo. Estou aqui, mostrando a aula de estruturas e sistemas aqui. A aula que a gente vai falar de fuselagem, trem de pouso, empenagem, de estruturas da água. Ah, é. Isso é bom para quem é comissário também, né? É bom para que eles possam ter essa loção, porque também tem a matéria deles sobre a estrutura de aças, sobre a estrutura da aeronave. inclusive eu vi a matéria sua aí também nas grades do combate ao fogo, que também os comissários podem acompanhar, não é apenas para os pilotos, né? Também os comissários podem acompanhar essas matérias e vocês vão ver que vai ser super importante, porque quando for fazer a prova da NAIC, vocês vão lembrar das aulas. Com certeza. Aí não tem desculpa, né? Porque está disponível, vai ficar disponível essa aula online para quem está na plataforma fechada e já vai ter acesso. Ele fica disponível no YouTube e no Facebook também? Sim, na data do lançamento, a partir da data do lançamento vai ficar lá disponível, mas para os alunos que já estão matriculados no curso, na plataforma fechada da escola, já tenham acesso para essa aula. É, já está com acesso, sim. Depois vai ser liberado aí para o YouTube e para o Facebook que já vai estar também mostrando essas aulas. Aproveitem, né? A diferença de quem está na plataforma para quem olha só no YouTube é que na plataforma tem material didático lá, tem material de apoio, né? Para o acompanhamento da aula e a tutoria também. E pode fazer perguntas. Pode fazer também o seu comentário, pode também tirar as dúvidas lá sobre a aula, né? Eu tenho dúvida se o pessoal está entendendo super bem e o pessoal não deixa dúvida, né? Então, eu entendo que o pessoal está entendendo bem as aulas, né? Então, vai passar de primeira na NAC, né? não vai ficar com essa época. O pessoal não pergunta, não tem dúvida, então, eu acredito que é isso. Está tudo bem, né? Ah, melhor isso, né? Melhor isso do que falar que aula chata, né? É. Mas as aulas estão bem explicadas, viu? Está sendo bem dinâmico as aulas. E não é uma aula longa que cansa também, né? Então, dá para essas divisões aí ver um... Ficou legal, ficou bom. É, a gente tem que se adaptar, né? De novo, eu não vou falar a frase aquela, que é um... Mas a gente tem que adaptar e eu estava lendo um estudo aí a respeito de aulas, né? A respeito de... De como as pessoas ficam interagindo. Você está fazendo um curso de pedagogia? É, então... Dinâmico. Eu fiquei sabendo que o pessoal, a partir dos 20 minutos do cérebro, o cérebro começa a ser desconectado o professor que está dando a aula. 20 minutos. Aí você imagina, aí você imagina eu dando aula feio pra caramba, o pessoal se desconecta antes. Essa aí é a questão já de marketing que você puxou lá. Exatamente. Mas o que que vamos fazer, né? Não dá pra... Não vai dar pra fazer uma plástica, não vai dar pra fazer. É isso? Aguinaldo, fala um pouquinho sobre aquele do Iacon Responde. Ah, o Iacon Responde, né? Coloca lá a sua dúvida. Pode interagir com qualquer material que a gente currifica, tanto no Facebook quanto no Instagram, e os vídeos lá no YouTube. você pode colocar lá a hashtag Iacon Responde e mandar a dúvida. Se tiver qualquer dúvida. Qualquer dúvida a respeito da aviação, logicamente, né? A matéria, a NAC, enfim, a informação que a gente puder compartilhar e responder, ajudar vocês aí, vocês podem contar com a gente. aí dependendo do que, dependendo do que é o tema, a gente podia ter, fazer um vídeo sobre isso, trazendo, sei lá, profissionais também. Sim, pode sugerir vídeo, né? Pode sugerir tema pra alguma live que a gente possa fazer aí. Seria bom, né? Isso. Ó, esse negócio de 20 minutos funciona, o pessoal já tá saindo, ó, já tá diminuindo aqui. A gente já tá meia hora aqui, né? 35 minutos. Meia hora? Já? Eu não sei. Pra mim não conta. Onde é que veio esse tempo aí? Eu contei uma hora que você foi sete horas. Sete horas. Aqui, pra mim, você tá aqui ao vivo, encerrar, você e embaixo aquelas coisas pra escrever. Não tem horário no meu celular, só se pegar o outro. Isso. Boa noite, Maria. Então, é isso, gente. Mais alguma... Tem mais alguma pergunta pra fazer aí? Tem só três online? só pra gente liberar a gente, assim, pra... Renal entrou agora. Renal, essa gravação que a gente que a gente fez, estamos fazendo agora, a gente pode colocar também no Instagram, perdão, no Facebook. Consegue, né? Eu acho que sim, Fale. Acho que sim. Porque as pessoas que não assistiram, ou vai ficar aqui no Instagram também pra quem não assistiu desde o início, eles podem depois ver do que que foi a conversa desde o início, né? É. Principalmente que o professor Beto Lúcio falou aí do início. da retomada da escola e das atividades e dos cursos práticos, né? Tá bom. Tá bom. Tem alguma coisa que você queira falar mais? Não, não. Boa noite a todos. E obrigado pra quem teve paciência de acompanhar a gente até agora. É. Boa noite, Agnaldo. Obrigada por você estar aqui também acompanhando que eu não fico aqui falamos sozinha. E obrigado a todos que estiveram acompanhando a gente também, pelo carinho. E eu vejo ali as pessoas curtindo, comentando do que a gente posta. Isso é muito importante também. E estamos aí. Pronto aí à disposição sempre, né? Legal, legal. Bacana. Então tá, gente. Boa noite. Boa noite pra mim. E a todos aí que se vê. Até uma próxima live. Até uma próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.